Em plena área central de Alfenas, mais um acidente. Não se sabe. Com quem que colidiu aí? A moça? É, movimento dos veículos. Tem alguém ferido? Não, né? Esse veículo está lá dentro do carro. Deixa isso aqui na testa. Pessoal ferido. Acionaram nesse momento, chegando a gloriosa Polícia Militar. É, vamos ter que ter, ó, lamentável, lamentável fato. Lamentável fato. Olha aí. Polícia Militar no local já e vários curiosos personagens da vida pública de Alfenas. Aí está aqui. Então, a moça ali não respeitou. Pare, segundo informações aqui. Uma mulher ferida lá dentro, a gente não vai filmar por respeito ao direito de imagem da pessoa em situação de risco. Então, mais uma vez, aos que criticam o trânsito em Alfenas, tem que ver que 99% dos acidentes não é culpa, não é culpa da municipalidade, porque bem sinalizado, visível, mas houve o desrespeito à página. Houve o desrespeito ao pai. Por,�iado, tem que ver que o desrespeito à saúde lounge greater. Houve o desrespeito ao passo a número de membre de igreos daj syllables. O desrespeito ao meio é estrangeiro, fica até o isolado do trânsito. Obrigado.